Fala seus louquitos, são sandálias e vamos aqui novamente voltando agora para um lugarzinho. Um restaurante. Onde eu saí, loucuras. Ah, saiu de mim de um coisa tal, legal, na casa, na loja do Kindle, legal maluco, vai ser interessante. Normalmente não posso ir para ali por causa que ali é coisa do... Acho que eles vêm, eu quero juntar tudo aqui para matar eles. Mais algum vindo aqui, o gordinho não saiu, o gordinho está lá. Vem, vem gordinho. Vem vocês quatro para cá, vamos fazer a dancinha do sabão. Ó, vocês vêm tudo para cá agora. Isso, muito bem. Bem vindo para cá, bem vindo. Ele morre os quatro e deu, acabou a brincadeira. O moco, até o cara que estava em cima da máquina pegou fundo. Queimou, coitado, também estava morto, já queimou também. Vamos ver o que tem aqui. Aqui na saída do Resident Evil 2, no caso, né? Pobre de qualidade. Fiquei curioso para saber o que tinha ali. Ah, foi bom. Vamos ver, né? Agora eu vou ir para o Kendo ali, provavelmente. E ela conhece o Kendo, porque ela é moradora do Raccoon City, então ela conhece. Eu não conhecia o cara, né? Eu acho que eles vão por ali, não é? Ou eles vão pela loja, não lembro. Ah, a loja do Kendo é uma safe, não. Cano? 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 Caramba, gente, né? As perdições são ideais contra inimigos há um monte de tempo. Queimado. Queimado! Queimado! Caramba! Tudo bem, tudo bem para estrelas. Desculpe, eu tenho um pouco de pão aqui. Não sabia muito o que era para esperar. Não tem nada. Olha, você vai precisar de que você saiba de sair da cidade. Você está em? Subway. Bem, isso é bom pensar. Quando saímos, tem que ter muito a fazer. Você pode usar um atendimento de sua habilidade. O que está acontecendo? Nada. É apenas um... É apenas um tempo ruim. Não. Olha, não se preocupe sobre mim. Eu vou fazer outras arrangências, ok? Você é melhor. Você tem as armas que se torna ao lado. Oh, não. Não, eu sou estúpido. Oh, é o seu trabalho, certo? Cuidado, Jill. Se você está indo para a estaciona, peça aquele alí de serviço em frente da empresa, ok? Tenho que armazenar, porque você está só me comendo espaço. Só me comendo espaço. Está comendo espaço e não tem bala. Tem, mano. Vai ser aquela parte do Leon que depois ele chega, mas a loja está zoada. Não está assim, bonitinho. Ela está mais zoadona, a loja. Será que eu vou usar esse caralho? Acho que não. Porque a loja não está tão zoada assim. Não estava... É, a loja está tão zoada, quer dizer. Enquanto chega o Leon aqui. Aqui não está tão zoada. Está zoada, mas não tão quanto estava no Leon. Meio que ela que desbloqueia o L. Porque eles vão pelo aqui. Não descarta sozinho, eu pede para descartar, né? Puta, solta! Puta, solta! Descatar, bicho, vai. Olha que filha da mãe. Está com a vida chia, filha da mãe. Olha que essas caralhadas aí. É, para eu sentir que ele ia levantar, né? Não dá para brincar com esses bichos, não? Deixa o chato para cá, né? É lá em cima. É a morte, mas vamos lá. Não é. Jarnar. Gasol vai me ajudar de novo. Está me dando projeto explosivo. Daí me complica. Bichinho chato do caralho, esse bichinho. Foda que ele ataca de longe. Foda que ele ataca de longe. Foda que ele ataca de longe. Coisa linda. Nossa, mas eu estou... Tava tentando fugir, mas nem deu tempo de clicar e fugir. Nossa, eu apertei, papai. Eu apertei, né? Mas... Caralho, esse... Opa, valeu pelo follow. Consegui ver quem agora. Agora eu tô no meio de uma... uma loucura. Jim, você está bem? Carlos, esse monstro está na minha cabeça. Você me assustou? Eu pensei que você matou. Eu também. Fudeu. Fudeu. Caralho, tô fudido, hein. Fudeu. Spray. Ainda tô de boa. De novo, lutar com ele de novo? É só lutar com ele agora. Caralho. 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 Caralho, Tá de brincadeira isso Eu tinha que fugir da cabeça rolante Eu pensei que é porra de uma cabeça e me matar Ah 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 Caralho, ele explodiu o carro Olha só, apertei o botão Apertei, hein Dio! Peraí, Dio Meu Deus, pode me mexer Acaba esses mísseis também, tem 4 mísseis só nessa porra, hein Ele atirou uns 200 mísseis em mim Bom, nossa senhora Fala sério, hein Você só luta com ele e fuja dele Tá virando só lutar com ele e lutar com ele Dá licença? Dá licença? Bem, o que importa é que podemos pegar todos da cidade agora Sim, e você vai ser seguro Faltou uma Tem que ir naquela loja lá Aquela loja lá que tem o bagulho da... Na lojinha ali Na lojinha! Cagazo já tem o bagulho não E aí? E aí? Não chegar esse trem nunca não? Isso daí não chega nunca Isso daí não chega nunca Bom trabalho! Sua reputação é bem-deservada Venha dentro, o subway está a partir de sair Kalos, Tyrell, você tem o seu rumo Você precisa voltar para a cidade e encontrar Nathaniel Barth Essa não é a última vez de sair da cidade, certo? Não se preocupe, uma vez que os civis vão sair, o trem vai voltar Tudo bem, você vai lá Eu não vou morrer, Anya Não vou morrer... Não vou morrer, né? Você precisa encontrar esse cientista Se a vacina e a pesquisa poderá nos salvar Você vê? Você aprende! Você não gosta de saber? Você não gosta de saber, não é isso? Boa sorte! Vamos! Boa sorte! Ah, para com isso. Dentro do pagão do metrô. Não há algo mais. É engraçado que um zumbi que pode combinar um baton como esse. É engraçado que a porta não foi fechada. Você não acha que você acha? Como é que esse diabo ainda não está morto? Eles estão morridos. Vem, desculpa. Nicolai, o que você está fazendo? Não tem que ter que morrer. Nicolai! Que filha da puta esse Nicolai. Caralho. Mas ele dá um jeito no trem mesmo. Lá no botão ele explode e ainda tem que derrubar ele no trem. Ele está cada vez mais sem contenção. Contenção. Ele está cada vez mais sem contenção. A roupa dele já está saindo toda. O botão este é repetido. O botão este é repetido. O botão este é repetido. Não está com a mão. Eu vou jogar com o Carlota. O que ele estaria fazendo no RPD? aqui também né uma pistoleta é galera eu vou ficar por aqui não esqueça de se inscrever e